O empresário do setor do transporte e logística, Celso Antônio Galegário, recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu. A homenagem foi proposta pelo presidente da Casa de Leis, vereador João Morales. Eu sinto muito orgulhoso no dia de hoje por estar prestando essa homenagem, porque é justa a homenagem. Tudo aquilo que ele desenvolveu, todas as brigas e todas as conquistas que trouxe para Foz do Iguaçu, isso é digno de um título de cidadão honorário. E esta honraria que Foz do Iguaçu faz para ele é muito merecida. Uma pessoa que está gerando muito emprego, muita renda, é uma pessoa que tem Foz do Iguaçu como a sua própria cidade. E quando alguém se destaca, é merecido a homenagem para mostrar que o município reconhece nele um cidadão que trabalha pelo município. Isso demonstra que o poder público está preocupado em homenagear aqueles que fazem o melhor pela cidade. É sempre muito gratificante, né? O trabalho ser reconhecido. Eu acho que esse título me dá o compromisso de melhorar ainda mais, né? De ser uma pessoa mais proativa em relação à defesa do nosso setor aqui em Foz do Iguaçu. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.